Bom dia gente, professor Welton do Aqua Hoje é 28 de abril de 2021 Olha como é que está o rio Bibiribe Olha pra aí Pronto, esse é o nosso rio Bibiribe Estou indo para a escola agora, que eu tenho aula Professor Welton, o Aqua Hoje é 28 de abril de 2021 Veja o estado que continua o nosso rio Bibiribe O nosso rio Bibiribe pede socorro Continua pedindo socorro Fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso Que Deus abençoe a todos nós Obrigado